Olha só essa história, a vereadora de uma cidade, gente, do Pernambuco, disse durante uma sessão que uma opositora dela foi castigada por Deus, segundo ela, por ter um filho com deficiência. A minha querida Cíntia Ferreira vai trazer todas as informações ao vivo aqui dentro do nosso programa. Ô Cíntia, isso tem ganhado uma repercussão tremenda, não só nas redes sociais, mas nos meios televisivos também, rádio, jornal, o que se comenta por aí também no nosso querido estado do Pernambuco. Bem-vindo ao nosso programa. Oi, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, muita gente se sentiu ofendido com a fala dessa, essa fala foi feita pela vereadora Zirleide Monteiro, do PTB, lá de Arco Verde, que fica no sertão do estado. Ela disse que uma servidora tinha um filho com deficiência porque seria um castigo de Deus, como vocês ouvem agora, nesse momento. Ela já veio para sofrer. Pois é, o presidente da Câmara de Vereadores chegou a repreendê-la durante essa fala dela, porém, ela não se desculpou nesse momento. Inclusive, essas imagens e essa fala dela circulou nas redes sociais também, ganhando uma repercussão muito grande. E aqui ao meu lado está um advogado que é representante do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos dos Autistas, porque essa mulher estava se referindo, essa parlamentar estava se referindo a uma mãe que tem um filho dentro do espectro autista. E aí vocês procuraram o Ministério Público em relação a essa fala para que o Ministério Público investigue, né? Esse aqui é o doutor Franklin Façanha. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente. Essa fala pode ser considerada crime de discriminação, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e como foi proferido pelas redes sociais, está disponível no YouTube da Câmara dos Vereadores de Arco Verde, pode também ter a majoração de 2 a 5 anos. A gente procurou o Ministério Público para fazer a representação, para que o Ministério Público possa de fato fazer a investigação. É o Ministério Público que pode oferecer a queixa crime e iniciar o processo criminal. Só para a gente contextualizar, como foi que ela chegou nesse momento para ter essa fala? Ela estava em plenário na Assembleia Municipal e no plenário ela estava discursando a respeito das matérias em si e em determinado momento ela se voltou contra um outro vereador e proferiu esse termo em relação a uma mãe de autista e foi quando ela disse que seria um castigo de Deus. Além de outras palavras, além de outras frases extremamente capacitistas, esse é o tipo de crime de discriminação que ela cometeu. Então, ainda hoje a gente vai oficiar a Câmara dos Vereadores para que haja um processo de sindicância e investigue, porque isso também pode ser considerado quebra de decoro parlamentar. Então, ela pode inclusive também ter o mandato dela cassado. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Voltamos ao estúdio.